E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadoras do Brasil da Gerais. Olha, gente, a internet propiciou a facilidade de milhares de serviços, né? Declarar imposto de renda, acompanhar mapas e trânsito, verificar a conta bancária, comprar. Existem até lojas, né? Que só vendem ou oferecem descontos em aquisições feitas em sites, estudar e até mesmo se relacionar. Afinal, né? Muitos convites para eventos hoje só chegam por e-mail ou mensagens em redes sociais. Vale lembrar que até para votarmos, nós precisamos olhar para o monitor e digitar os números. Impossível se manter fora do universo tecnológico, né? Não, as perdas são grandes para aqueles que ainda resistem, mas qual é o prejuízo para quem se liga demais na rede? E, gente, qual é a fronteira, né? Entre o mundo virtual e o real? Quais são os benefícios? Quais são os riscos da internet? Então, se você tem algo a dizer, quer comentar, quer perguntar, fique à vontade. Nosso telefone está à sua disposição pelo 32090021. Hoje tem presentinho para você, daqui a pouquinho eu mostro, tá? Você pode entrar e falar com a gente pelo brgerais, arroba, redminas.mg.gov.br, no meu blog, robertasampert.com.br, pelo twitter, twitter.com.br, brgerais, pelo facebook.com.br, brgerais. Amigos do Facebook e amigas do Facebook, tem presente também para vocês lá. Vai lá dar uma olhada, eu mostro daqui a pouquinho, tá? É só entrar na nossa página, curtir e concorrer, tá? Olha só, a gente foi para a rua para saber. A pergunta para as pessoas foi o seguinte, se elas usam, como elas usam, para que elas usam a internet? Eu uso para olhar e-mail e também para diversão, jogos e tal, notícias, esporte, tem que ficar ligado. Eu fico praticamente o dia inteiro, porque eu uso o computador o dia inteiro, então o tempo todo estou na internet, não necessariamente usando, mas então com a internet ligada é umas 8 a 10 horas por dia. E você usa pelo computador, pelo celular? Como que é esse uso? Normalmente uso pelo computador, mas eu tenho também no celular. Que tipo de uso que você faz da internet? Olha, Facebook, né? Redes sociais, pesquisa, trabalho, assim, quando eu tenho que consultar alguma coisa. Muitos professores mandam por e-mail, avisam se não vai ter aula. Basicamente isso. Sabe me falar mais ou menos quantas horas por dia você fica na internet? Hoje em dia é uma hora e meia, duas horas. Você acha que você conseguiria viver sem internet? Porque a internet mudou muita coisa na sua vida? Não, eu não conseguiria viver sem internet, porque agora eu estou muito independente. Antes eu não ligava, mas agora que eu tenho, eu não consigo imaginar sem. Eu uso a internet para consulta a sites jurídicos e site dos tribunais. Mas também é redes sociais menos, bem menos intensidade. Você tem ideia de quantas horas por dia, mais ou menos, você fica conectado? O dia inteiro eu fico conectado. Não quer dizer que eu fico o dia inteiro no computador, né? Na internet. Mas o dia inteiro a gente está sempre procurando notícia, informação. Você usa a internet no computador, no celular? Como que é? Só no computador, celular não. Eu só uso o meu serviço, que é obrigado a usar. Mas eu não gosto, não sei mexer, peço ajuda para as minhas filhas. E daqui a um tempo a gente, todo mundo, ou muitos de nós, vamos saber mexer tanto na máquina, que a gente não vai saber mexer na terra. Muita gente vai até ter nojo de pegar na terra, mas quer pegar na máquina. Você já teve algum problema com a internet, de sofrer alguma coisa com compra que deu problema, calúnia, alguma coisa assim, ou sabe de alguém que já sofreu? Não, ali em casa a gente não costuma comprar pela internet. E eu não tenho pessoas próximas a mim que tenham dado problema. Mas eu vejo muito essa história. Só para terminar, você acha que daqui a um tempo você vai estar usando mais o computador, ou vai ficar sem mesmo? Eu estou fugindo cada vez mais. Se eu precisar, eu peço ajuda. Pois é, essa aí, porque a maioria não está fugindo, não, gente. Até uma pergunta, né? Você daria conta de ficar um mês sem internet, quer dizer, abrindo e-mails só profissionais? Agora, à tarde, eu fiz uma enquete na rede social, no Facebook, 63% das pessoas que responderam, falaram que sim, dariam conta, sim, um mês dariam. E 37% não dariam de jeito nenhum. Agora, gente, antes de se aventurar pelo mundo virtual, né? É bom tomar alguns cuidados básicos. Nós conversamos com um especialista no assunto. Ele dá algumas dicas. Quer dizer, nós temos vários especialistas aqui, três no estúdio, né? Mas esse que nós ouvimos, só para começar, né? Ele dá algumas dicas de segurança eletrônica. Presta atenção. De início, tem que comprar um antivírus junto com o computador. Isso é essencial. Simplesmente um ato de clicar em uma foto ou em um link que ela recebeu do próprio amigo, às vezes. Ela consegue infectar a máquina e abrir várias portas de invasão para que um cracker possa estar entrando na máquina dela, pegando as senhas de banco, senhas do próprio Facebook. Um teste simples também, que é interessante a gente estar fazendo, é que na hora de autenticar com a conta, você envia uma conta que não é sua, uma conta não existente. Inventa um número e dá um enter. Se passar no sistema normal, não acontecer nada, suspeite. Porque provavelmente é uma página falsa. A última dica é para você não realizar cadastros em qualquer site. Você viu um site, assim, mais ou menos na internet, que não tem uma visualização legal, que não é de um provedor confiável, que você conhece já há bastante tempo, não reage esse cadastro ali. Porque ele vai estar jogando o seu e-mail no Google. Para várias pessoas podem estar pescando o seu e-mail para estar disparando vírus. Está vendo? Esse aí é um hacker do bem, né? O cracker que é o que invade, né? Que é do mal, né? Justamente. O hacker é o mocinho da história, não é isso? É, por aí mesmo. Pois é, nós estamos aqui com o Marcos Flávio Araújo Assunção, gente. Ele é escritor, né? Ele é hacker do bem, né? E ele escreveu vários livros, são três que estão aqui. E pessoal do telefone, Segredos do Hacker Éptico, vai ganhar esse, mas esse aqui, olha, Aprenda a Detectar e Enganar os Invasores. São três kits com dois livros, aí é só pelo telefone 32090021. Os nossos amigos e amigas do Facebook, são três livros aqui, Segredos do Hacker Éptico. Qual que é a diferença que tem desse livro para esse aqui? Quer dizer, o mesmo título, uma terceira edição, outra quarta edição. Isso, esse acabou de ser lançado. Mas tem alguma mudança para a terceira edição? É, um pouco de conteúdo novo, né? Mas a mudança é pequena, coisa de 20 páginas de uma para a outra. Ah, então tá. Então, turma do Facebook, entra lá correndo, curte a nossa página, são três, tá? Olha lá, direitinho. Então, Marcos, você acha que nós estamos hoje, né? Quer dizer, está todo mundo, né? No mundo virtual, não sei nem se dá para a gente separar direito o real do virtual. Você acha que nós estamos correndo riscos demais, você, pela sua experiência, ou não é tanto assim? Olha, hoje é tudo muito misturado, né? O real com o virtual, de que se separar realmente seria muito complicado. Eu acho que nós estejamos correndo muitos riscos. Eu acho que o que acontece hoje, muitas vezes, é que nós temos boas soluções nessa área de segurança, nós temos boas iniciativas nessa área, mas muitas vezes as pessoas não ficam sabendo. O maior problema que eu acho é que, às vezes, as pessoas vão um pouco despreparadas para a internet. Como é que a gente se prepara para a internet? Olha, tomando alguns cuidados, igual aquele especialista falou, né? Eu gosto de falar assim, tendo um pouco de desconfiança ativa. O que é desconfiança ativa? Se você vai comprar alguma coisa na internet, por exemplo, e se digita lá, ele te pede, por exemplo, seu cartão de crédito, algum dado adicional que você acha que você não devia ter colocado, você fala, opa, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, a desconfiança ativa é você ir, entrar em contato e falar, mas por que isso está acontecendo? Tem golpe demais na internet, ele falou lá o caso do phishing, e-mails que são enviados para você, tentando infectar o seu computador para pegar a senha de banco. Então, acho assim, tomando esses cuidados e usando as ferramentas certas, dá para ter uma certa segurança. Pois é, mas esse disso, por exemplo, eu nunca tive problema com nada disso, mas eu recebi no meu e-mail, um e-mail era o meu e-mail para mim mesma. O que é? Por que que acontece isso? Isso é muito comum, porque na realidade, para você enviar e-mail, não é obrigado você saber o nome e a senha da pessoa, isso é só para receber. Então, eu posso mandar e-mail para qualquer pessoa, parecendo que veio de qualquer um. Isso faz parte de uma técnica chamada engenharia social, que é muito utilizada para enganar as pessoas, para que elas caiam. Então, por exemplo, eu recebo e-mail parecendo que vem do meu primo, ou da minha noiva, ou do meu pai, aí isso faz com que aumente a chance de eu clicar naquele e-mail e infectar o meu computador. Mas você pode abrir se você não clicar no que está lá e não tem problema, né? Em 90% dos casos, sim. Mas existem algumas poucas situações que esse e-mail pode explorar, por exemplo, uma falha no próprio programa que você usa para abrir o e-mail. Então, existem situações de risco. E aí, como é que a gente faz? O ideal é não abrir. Se você vê um título do e-mail estranho, não abrir. Agora, se você recebe um e-mail do conhecido com o título Oi, tudo bem, aí é complicado, aí você vai acabar abrindo, né? Mas sendo alguma coisa diferente, eu acho que... Agora, Alexandre, assim, a impressão, né? Para quem é leigo e tudo mais, é que a internet é uma terra ainda sem lei. É, é uma falsa impressão. E as pessoas, muitas vezes, partem para os ataques, partem para cometer alguns ilícitos, imaginando que a internet é uma zona sem lei, imaginando que a tecnologia propicia um anonimato pleno, o que não é verdade. E ainda assim, que sendo possível fazer o enfrentamento jurídico de algum problema desse tipo, que as punições que vão vir das decisões dos tribunais seriam muito pequenas ou pouco relevantes, assim. Eu acho que no somatório seriam essas três formas. E também eu acho, Roberta, que o brasileiro tem uma característica também muito marcante. O americano, ele gosta de usar a internet mais voltado para poder agregar pessoas, para defender uma causa, alguma coisa desse tipo. O brasileiro gosta muito de difamar os outros, sabe? De expor demais a sua personalidade, de expor as suas informações da sua esfera íntima. E, infelizmente, aqui se parte muito para a paródia. E essa paródia é uma linha fina que existe para poder já passar do limite e aí entrar numa situação que a gente encontra numa enormidade. Isso são dados, inclusive, coletados pela Delegacia de Crimes Cibernéticos do Belo Horizonte, que o maior incidente que existe é a difamação, sobretudo em decorrência das redes sociais. E o que acontece, por exemplo, uma pessoa que difama a outra na rede social? Ela não está imune a sofrer as punições que a lei prevê. Nesse caso, existe. Mas aí é uma lei porque não existe ainda uma lei só para a internet, né? Mas não precisa porque a lei nossa, quando se trata de difamação, ela é de 1940. Ela serve para o mundo real, o mundo visual? Exatamente. Não distingue o meio. Então, difamar alguém significa atacar a honra. Consequentemente, não está restringindo de que meio que essa honra pode ser caracterizada, como sendo atacada. Por isso, a pessoa pode ter punição no âmbito penal, que ninguém vai para a cadeia por conta disso, mas vai, de repente, ter que pagar uma multa, prestar algum serviço para a comunidade. E também pode ser responsabilizado de um aspecto cível, aí onde dói mais, porque a condenação é financeira. Financeira, aí dói no bolso, a pessoa para difama. Então, entra todo um processo inicial de identificação da autoria, e aí, vou dizer que de 10 casos que eu lido diariamente, 7 a gente consegue identificar a autoria, já é um índice razoavelmente bom. Como é que vocês conseguem identificar a autoria? Através de quebra de sigilo de dados, através... E ser fácil hoje quebrar sigilo? É uma ordem judicial. Então, nós temos que narrar os fatos, expondo o dano que o ataque causou para o juiz, para que o juiz, então, emita uma ordem judicial, para que o provedor, que normalmente tem essas informações, nos revele quais são os dados que nós traz. Os juízes têm dado essa autorização? Sempre, quando são casos com grande relevância. Anse assim, né? Sim. E agora, além disso, é necessário também, muitas vezes, fazer o que o Marcos falou, uma engenharia social. Ou seja, um cruzamento de informações que vão formar o convencimento de que nem é necessária essa quebra de sigilo. São tantos dados, assim, inequívocos do agressor que, muitas vezes, essa quebra de sigilo até mesmo é dispensável. Pois é, como é que é isso? Como é que é isso? Você está falando dessa coisa social, né? Você explicou isso? Engenharia social. Na realidade, engenharia social é o seguinte. É o que a lei chama de estelionato, de certa forma, né? A engenharia social... Não, a estelionato é a obtenção da vantagem ilícita. A engenharia social é o cruzamento de informações. Então, eu vou atrás do perfil da Roberta no Facebook, eu vou atrás do perfil da Roberta no Twitter e vou agregando uma série de informações inerentes à sua esfera particular que vão fazer uma... que eu construo um perfil maravilhoso de informações a seu respeito e que um dia eu vou te contar um caso e vou te abordar de uma maneira inusitada... Que a pessoa cai, né? Te relatando uma série de circunstâncias inerentes ao seu círculo de amizades ou aos seus atos pessoais. Entendi. É uma investigação, né, gente? Exatamente. É uma investigação prévia. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos um caso aqui de que as pessoas estavam pegando as informações dos professores no banco de dados do Currículo Lattes e abordando professores... O Currículo Lattes é um banco de dados acadêmico, onde o professor coloca todas as informações acerca do seu perfil acadêmico. Então, o golpista estava entrando nessas informações e se fazendo passar como sendo um estudante querendo obter algumas vantagens de bolsa ou de algumas vantagens de não ser escuro contra esse professor. E como é que ele conseguia isso? Ele ia no Currículo Lattes, onde ele tinha uma série de informações pessoais a respeito do histórico acadêmico e inventava uma história de uma conexão entre uma pessoa e outra para poder, com isso, obter uma vantagem lista que seria o estelionado. Ivan, entra aqui. Você que é pioneiro nessa questão da internet aqui em Minas Gerais, no Brasil, né? Hum, no Brasil. No Brasil. Esse lugar que a internet tomou na nossa vida, o que você acha, Ivan? Eu acho uma coisa maravilhosa. A diferença que a internet fez na vida das pessoas nos países em desenvolvimento é muito maior do que a diferença que ela fez nos países já desenvolvidos. Por uma razão simples, a primeira delas. Nos Estados Unidos, na Europa, eles sempre tiveram, há séculos, boas bibliotecas. Bibliotecas. No tempo em que as bibliotecas eram com livros, biblioteca física de tijolo e concreto, eram as mais importantes. Quando eu era estudante, mesmo de pós-graduação, eu fiz doutorado na Califórnia. Quer dizer, eu dependia de coisas escritas, não é? Na década de 70, eu tinha que assinar uma quantidade grande de revistas. A gente chegava na bookstore de uma universidade americana e ficava maravilhado. Um monte de livros que a gente não conhecia, entrava na Barnes & Noble. Entendeu? E por quê? Eles tinham aquela célebre biblioteca na esquina, até filme policial que a gente vê, sempre nos policiais, mesmo nos antigos. O investigador entra numa biblioteca e tem um microfilme. Ele analisando lá os jornais antigos, ele acaba descobrindo alguma coisa que descobre quem é o autor do crime, etc. Para nós que não tínhamos bibliotecas disponíveis, quer dizer, a diferença que fez, e as máquinas de busca como Google, Bing e outras, quer dizer, hoje o conforto que é estudar, porque você não tem barreiras à obtenção da informação. Só não estuda quem não quer. Permite até um certo nível. Um certo nível de conhecimento com as pessoas que estão nesses centros mais antigos, né? E a questão da cidadania também, que eu acho. Muito. O que traz de volta um tema que eu queria aproveitar a presença dos nossos dois colegas aqui, o Marcos Flávio e Alexandre, que é o seguinte, a questão do confronto, quer dizer, essa nova tecnologia trouxe dilemas para que a sociedade tem que resolver, que tem que buscar, no fundo, o equilíbrio entre os direitos individuais do cidadão, a liberdade de expressão e a necessidade de o Estado desempenhar o seu papel na proteção dos direitos das pessoas. Então, o legislador que está ali no meio, ele tem que encontrar o equilíbrio. Isso é muito difícil, porque legislar na área de tecnologia é muito complicado. Então, nós já vimos vários projetos de lei que são ou ingênuos ou propõem coisas que são irrealizáveis tecnicamente. Quer dizer, você tem que identificar o indivíduo. Nós discutimos aqui. É difícil, às vezes, identificar. Você diz que onde estava esse indivíduo que mandou esse e-mail, que postou essa informação na internet? Descobriu o IP do provedor e onde é que ele estava? Ele estava no Alan House. Como é que você identifica? Tem uma série de problemas aí. Então, voltando ao tópico da legislação, eu acho que é importante que todos os cidadãos, todo mundo, todo internauta, todo cidadão, mesmo os que usam pouca internet, estejam atentos a isso. Porque uma legislação mal concebida, ou que viole os direitos, ou que dificulte também, pelo outro lado, o trabalho das autoridades públicas no sentido de prestar o serviço e defender os direitos dos cidadãos, de identificar quem difamou e etc. Quer dizer, isso é de uma importância impressionante. Eu, pessoalmente, fiquei muito feliz, apesar de já ter ouvido de alguns que há imperfeições que precisam ser corrigidas, o marco civil da internet brasileira, que é o resultado de um debate, etc., que serve. Quer dizer, espero que sirva de referência para que não haja... Mas ele está aprovado, esse marco? Ainda não, ele está tramitando no Congresso Nacional, né? Eu creio que está em uma comissão... Está no início da tramitação. Está no início da tramitação. Mas é um projeto, é uma lei curtinha, que já é um mérito. É uma coisa curta, muito precisa. E tem alguns tópicos lá que eu achei muito importantes de serem abordados. Por exemplo, ele garante a neutralidade, ele indica uma preferência pela neutralidade da rede. Isso quer dizer, um provedor de internet, uma empresa telefônica que tem o backbone, por exemplo, que é dona da infraestrutura, ela não pode escolher o que você pode ou não pode ver. Ela não pode dar acesso de primeira classe para certas pessoas. Quer dizer, todo mundo tem que ter os mesmos direitos e tem que ser tratado de forma igual. Quer dizer, a rede tem que ser neutra com relação ao tipo de assinatura que você faz para ter o serviço. Você pode ter mais velocidade ou menos velocidade, ou mais banda, menos banda. Mas uma banda, você não pode pagar mais para ter acesso a mais coisas. E quem pagar menos não vai poder fazer certas outras coisas. Isso é proibido, quer dizer, na proposta de lei. E isso é bom. O que significa que é como se fosse uma tubulação de água. A tubulação está lá. A água passa independente de para quem vá. E ela custa o mesmo preço para todo mundo. Você pode ter, você pode pagar mais se você consome mais. Mas a água é a mesma. Entendi. Esse tópico é muito rico. Você me pediu duas, deixa eu dar mais a segunda. A segunda foi corrigir uma ingenuidade que havia em propostas de lei anteriores, na minha opinião. Que responsabilizava o provedor de acesso pelo conteúdo que estava lá. Então, se eu coloco minha página, um negócio lá no UOL, no IG, quer dizer, então o sujeito lá do UOL poderia receber uma ordem para tirar uma informação de lá ou ser culpado por eu ter colocado alguma coisa de errada lá. É claro que é irrealizável isso. O provedor de acesso não pode ficar fiscalizando o dia inteiro quem está colocando o que lá. Então, a responsabilidade é de quem colocou. E eu acho que isso é uma distinção, apesar de me parecer óbvia, foi um progresso porque serve de referência para outras vezes. Daqui a pouco nós vamos falar mais, eu queria falar, mas deixa o segundo bloco, nós já estouramos, nós sempre fazemos intervalos. Gente, outra coisa, contar para vocês que lá na nossa página do facebook.com.br Brasil da Gerais tem um teste para você fazer, para ver o seu nível de dependência da internet. A Anne Carolina França, ela já entrou, pessoal, de acordo com o resultado, sou uma usuária média que tem o controle, mas ainda assim admito que não consigo viver sem a internet. Depois a Lúcia Alves Mero falou também, sou uma usuária média e que tem o controle, mas concordo com a Anne Carolina também, acho que não consigo viver sem a internet. É muito difícil viver sem a internet hoje, né gente? Mas olha só, nós vamos para o intervalo, turma do facebook entra lá, tem três livros. Pessoal do telefone, segredo de um hacker ético, são os dois livros, aprenda a detectar e enganar os invasores, todos os dois do Marcos Flávio. 32090021 e os nossos contatos pela internet estão aí, tá? Daqui a pouquinho a gente volta, tchau.